Um curso de amor, áudio 12, capítulo 9, o retorno do filho pródigo, parte 2. Como poderias não ter medo pela segurança de um lar tão frágil como o corpo? Como deixar de garantir a próxima refeição para ti mesmo e para aqueles sob teus cuidados? Não vês tudo do que te privam essas distrações de suprir necessidades? E, no entanto, a própria realidade que estabeleceste, a realidade de não ser capaz de conseguir aquilo que precisas constantemente empenhar-te para fazer, é uma situação que se estabelece para proporcionar relacionamento. Como tudo o mais que lembraste da criação e fizeste a sua imagem, isso também é assim. Ao mesmo tempo em que fizeste de ti mesmo um ser separado e sozinho, também fizeste com que fosse necessário estar em relacionamento para sobreviver. Sem relacionamento, tua própria espécie deixaria de existir. De fato, toda a vida se extinguiria. Naturalmente, deves ajudar tua irmã e teu irmão, pois eles são tu mesmo e são o único meio que tens para compreender a eternidade, mesmo dentro dessa falsa realidade que fizeste. Voltemos ao exemplo de saciar a fome de tua irmã e a sede de teu irmão. Essa não é apenas uma lição em saciar a fome e a sede espirituais, mas é também uma lição em relacionamento. É o relacionamento inerente ao ato de satisfazer a necessidade do outro que faz com que esse ato seja algo de valor duradouro. É em tua disposição para dizer, irmão, tu não estás sozinho, que está ao benefício dessas situações, não apenas para teu irmão, mas também para ti. É no dizer, irmã, tu não estás sozinha, que a fome e a sede espirituais são satisfeitas com a plenitude da unidade. É no reconhecimento de que tu não estás sozinho, que reconheces tua unidade comigo e começas a afastar-te do medo e aproximar-te do amor. Tu não és teu próprio criador. Essa é a tua salvação. Não criaste algo do nada e começaste com aquilo que Deus criou e permanece tal como Deus o criou. Não precisas forçar as tuas crenças para além dessas simples afirmações. Seriam realmente tão implausíveis para que possas aceitá-las? Seria tão impossível imaginar que o que Deus criou tenha sido distorcido pelo teu desejo de que tua realidade fosse diferente daquilo que é? Acaso não viste esse tipo de distorção acontecer na realidade que vês? Não seria essa a história do filho ou filha talentosos que desperdiçam todos os dons que possuem por não os enxergar ou por tristemente distorcer a utilidade que estes dons poderiam ter? Vós sois os filhos e filhas pródigos, para sempre bem-vindos a voltar ao lar, para o abraço seguro de vosso pai. Pensa no teu carro, teu computador ou qualquer outra coisa que utilizes. Sem usuário, teriam alguma função? Seria um algo? Um carro, abandonado e sem usuário, poderia se tornar a casa para uma família de ratos? Um computador poderia ser coberto com um pano, com um vaso de flores por cima? Alguém que não conheça sua função, poderia atribuir-lhe a função que desejasse, mas o usuário nunca tentaria trocar os papéis com o objeto. Quando um acidente acontece, não se pode atribuir a culpa ao carro pelos erros cometidos pelo seu usuário. De certo modo, no entanto, essa troca de papéis é similar àquilo que tens tentado fazer, e é como culpar o carro por um acidente. Tens tentado trocar de lugar com o corpo, alegando que o corpo usa a ti, e não o inverso. Fazes isso por culpa, em uma tentativa de colocar tua culpa fora de ti. Meu corpo me fez fazer isso. É como o choro de uma criança com um amigo imaginário. Com essa alegação de um amigo imaginário, a criança anuncia que seu corpo não está sob seu controle. O que é teu ego, se não um amigo imaginário para ti? Criança de Deus, tu não necessitas de nenhum amigo imaginário, quando a teu lado caminha quem sempre é teu amigo, e quem quer te mostrar que não tens necessidade alguma. O que verdadeiramente és, não pode ser usado, nem mesmo por Deus. Não vês que, apenas na ilusão, podes usar os outros que são como tu mesmo? Aprendes teu conceito acerca de usar os outros, a partir da realidade que fizeste, em que usas o corpo que chamas de teu lar, e identificas como teu próprio ser. Como podem, o usuário e o objeto do uso, ser um só e o mesmo? Essa insanidade faz com que o propósito de tua vida pareça ser de utilidade. Quanto mais útil for o teu corpo para outros e para ti, mais valor atribuis a ele. Eras se passaram desde o início da criação, E tu ainda não aprendeste a lição das aves do céu e das flores do campo. Dois mil anos se passaram desde que te foi dito para observar essa lição. Os lírios do campo não semeiam nem colhem, e no entanto, nada lhes falta. As aves do céu vivem para cantar uma canção de alegria. Tu também. A vontade de Deus para ti é a felicidade, e nunca foi de outro modo. A criação de Deus é para a eternidade, e não tem uso algum para o tempo. O tempo também foi feito por ti. Uma ideia de uso que enlouqueceu, pois, mais uma vez, permitis de que algo feito para o teu próprio uso se tornasse o usuário. Com as tuas próprias mãos, entregas toda a tua felicidade e teu poder àquilo que fizeste. E pouco importa agora que, ao fazê-lo, novamente imitaste aquilo que tua memória defeituosa te diria que teu Criador fez. Somente Deus pode prover o livre-arbítrio. Ao entregar teu poder para coisas como teu corpo e para ideias como o tempo, tua imitação do dom do livre-arbítrio foi tão equivocadamente colocada na ilusão, que não consegues ver essa loucura pelo que realmente é. Teu corpo é inútil para teu poder, e o tempo não foi feito para a felicidade. O livre-arbítrio que Deus te concedeu é o que te permitiu fazer o que quiseste de ti mesmo e de teu mundo. Agora, contemplas esse mundo com culpa e o vês como prova de tua natureza má. Ele reforça tua crença de que tu mudaste demais em relação ao que eras para que voltes a ser digno de tua verdadeira herança. Temes que a desperdiçarias e a deixarias em ruínas também. A única maneira que poderia conseguir provar teu lugar como herdeiro real seria se pudesses consertar a ti mesmo e ao mundo, estabelecendo-o a uma condição anterior que imaginas conhecer. Nesse cenário, Deus se parece mais com teu banqueiro do que com teu pai. Desejas provar a Deus que podes levar o negócio adiante, antes que lhe peças sua ajuda. Enquanto não quiseres ser perdoado, não sentirás o toque gentil do perdão sobre ti e teu mundo. Embora, na verdade, não haja necessidade alguma desse perdão, assim como não há verdade alguma na grande mudança que acreditas ter passado, teu desejo de ser perdoado é um primeiro passo que te afasta de tua crença de que podes consertar as coisas por ti mesmo e que ao fazê-lo ganharás teu retorno ao lar de teu pai. Estar disposto a ser perdoado é o precursor da expiação, o estado no qual permites que teus erros sejam corrigidos para ti. Esses erros não são os pecados que mantens contra ti mesmo, mas meramente teus erros de percepção. A correção, ou a expiação, te devolve ao teu estado natural, onde está a visão verdadeira, e o erro e o pecado desaparecem. Teu estado natural é um estado de união, e cada vez que te unes em um relacionamento santo, recuperas um pouco da memória da união. Essa memória de tua divindade é o que, na verdade, buscas em cada relacionamento especial que estabeleces, mas tua verdadeira busca é oculta pela interferência do conceito de utilidade. Embora teu coração busque união, teu ser separado busca aquilo que possa usar para preencher o vazio e aliviar o terror de sua separação. Teu coração alcança aquilo que busca em amor, mas teu ser separado te afastaria disso que é alcançado ao transformar cada situação em um meio para servir a seus fins. Enquanto a união for vista apenas como um meio para manter a solidão longe de ti, não será vista pelo que verdadeiramente é. Colocaste limites sobre todas as coisas no teu mundo, e são esses limites de utilidade que bloqueariam a recuperação de tua memória. Um relacionamento de amor, enquanto for visto como sendo a maior conquista em termos de proximidade que podes alcançar com um irmão ou irmã, continua sendo limitado pelo propósito que tu atribuis a ele. De maneira bem simples, seu propósito é suprir uma falta. Essa é a tua definição de completude. O que falta em ti é encontrado em outra pessoa, e juntos alcançais um senso de totalidade. Mais uma vez, isso é apenas uma distorção da criação. Tu te lembras de que a totalidade é alcançada por meio da união, mas não te lembras de como alcançá-la. Tu te esqueceste de que apenas tu pode ser realizado. Acreditas que, ao juntar várias partes, um todo pode ser alcançado. Falas de equilíbrio, e tentas encontrar algo para uma parte de ti em um lugar, e algo para outra parte em outro lugar. Este satisfaz tua necessidade de amizade, e aquele outro de estímulo intelectual. Em uma atividade, expressas tua criatividade, e em outra, tua devoção à oração. Como uma carteira diversificada de investimentos, pensas que essa divisão de diferentes aspectos de ti protege teus ativos. Temes colocar todos os ovos na mesma cesta. Tentas equilibrar as coisas que consideras estafantes, e aquelas que consideras empolgantes. Ao fazer isso, acreditas que usas teu tempo sabiamente, e defines a ti mesmo como um indivíduo coerente. Enquanto isso for tudo que buscares, não alcançarás nada além disso. Buscar aquilo que perdeste em outras pessoas, lugares e coisas, é apenas um sinal de que não compreendes que aquilo que perdeste ainda pertence a ti. Aquilo que perdeste está perdido, mas não se foi. Aquilo que perdeste está oculto de ti, mas não desapareceu, nem deixou de existir. Aquilo que perdeste é de fato valioso, e sabes disso. Entretanto, não sabes o que é esse algo valioso. Apenas uma coisa é certa, quando a encontrares, saberás que foi encontrada. É isso que te trará felicidade e paz, contentamento, e um senso de pertencimento. Isso é o que te fará sentir como se teu tempo aqui não tivesse sido em vão. Sabes que, independentemente de qualquer outro propósito que tua vida pareça ter, se em teu leito de morte não tiveres encontrado aquilo que buscavas, não partirás em paz profunda, mas em desespero e medo obscuros. Não terás esperança alguma por aquilo que repousa além da vida, pois não terás encontrado esperança alguma na vida. Tua busca pelo que está perdido se torna então tua corrida contra a morte. Buscas aqui, buscas ali, e corres de uma coisa a outra. Cada pessoa participa sozinha nessa corrida, com a única esperança de vitória para si mesma. Não reconheces que, se parasses e tomasses a mão de teu irmão, a pista de corrida se transformaria em um vale cheio de lírios, e estarias do outro lado da linha de chegada, onde finalmente poderias descansar. A exortação para descansar em paz é para os vivos, não para os mortos. Mas enquanto participas da corrida, não saberás disso. A competição que leva ao triunfo individual se tornou o ídolo que glorificarias, e não necessitas buscar longe para encontrar a prova de que isso é assim. Essa idolatria te diz que a glória é para poucos, e portanto, tomas teu lugar na linha de partida e contas com a glória. Continuas correndo enquanto podes, e vencendo ou perdendo, tua participação na corrida não foi nada além de uma oferenda obrigatória ao ídolo que fizeste. E, em algum momento, quando tu já não conseguir escorrer, te curvas diante daqueles que alcançaram a glória. Eles se tornam teus ídolos, e te tornas seu súdito, observando o que fazem com inveja e reverência. Para eles, fazes teus sacrifícios e prestas homenagens. A eles dizes, eu queria ser como vós. Para eles, buscas uma satisfação indireta, tendo desistido de qualquer esperança de satisfação verdadeira. Aqui, és entretido, abalado, animado, ou repelido. Aqui, assistes aos gladiadores matarem-se uns aos outros para a tua diversão. Aqui está a tua ideia de utilidade demonstrada em seus detalhes mais medonhos. O que é isso, se não uma demonstração, numa escala maior, daquilo que vives a cada dia? Isso é tudo que qualquer coisa maior que tu mesmo prova para ti. Cada sociedade, grupo, time e organização é apenas um retrato coletivo do desejo individual. Escravos e amos usam uns aos outros e as mesmas leis prendem a ambos. Quem é o amo e quem é o escravo nesse corpo que chamarias de teu lar? Que liberdade terias sem as demandas que teu corpo te impõe? A mesma pergunta poderia ser feita a respeito desse mundo que consideras o lar do corpo. Quem é o amo e quem é o escravo quando ambos são mantidos em servidão? A glória que dás a ídolos também é apenas uma servidão. Sento a idolatria, sua glória já não existiria e por isso eles também vivem com medo, não menos do que aqueles que os idolatram. O uso, em qualquer forma, leva a servidão, de modo que perceber o mundo sustentado pelo uso é enxergar um mundo onde a liberdade é impossível. Então, aquilo que pensas será a razão pela qual necessitas de tua irmã baseia-se na premissa insana de que a liberdade pode ser comprada e de que o amo é mais livre que o escravo. Embora isso seja ilusão, é a ilusão que se busca. O preço de compra é a utilidade. E assim, cada união é vista como uma barganha na qual negocias tua utilidade pela de outro. Um empregador pode usar tuas habilidades e tu podes usar o salário e os benefícios que o empregador oferece. Um cônjuge é útil de muitas maneiras que complementem tuas áreas de utilidade. Uma loja te fornece bens que usarias e tu supres a loja com o capital que seu dono usará. Se fores dotado de beleza, talento atlético ou artístico que possa ser utilizado, te consideras muito afortunado. Um belo rosto e um corpo em forma podem ser negociados por um preço bem alto. Não é nenhum segredo que vives num mundo de oferta e demanda. Do simples conceito de indivíduos que precisam estar em relacionamento para sobreviver, teceu-se essa complexa rede de uso e abuso. Abuso é apenas o uso impróprio. Uso em proporções que tornam a insanidade do uso evidente, tanto para quem usa como para quem é usado, que justifica um lugar em nossa conversa aqui. Observa padrões de abuso em tudo, desde as drogas e o álcool até o maltrato físico ou emocional. Estes, assim como os maiores exemplos de tua vida cotidiana que deram errado, são apenas demonstrações de desejos ternos levados a um extremo maior, mas que, em vez de serem refletidos pelo grupo, são refletidos em um nível individual. O indivíduo com problemas de abuso prestaria um serviço ao mundo se as pessoas que nele habitam compreendessem o que tais abusos de fato refletem. Como qualquer extremo, simplesmente aponta o que, em circunstâncias menos extremas, continua sendo certo. Todo uso é impróprio. É o seu propósito que faz com que o uso seja impróprio. O Espírito Santo pode guiar-te para que uses as coisas que fizeste de maneira que beneficiem o todo. E essa é a distinção entre uso próprio e impróprio ou entre uso e abuso. Queres usar em benefício do ser separado. Quando ampliada, a força destrutiva de tal abuso se torna facilmente evidente. Mais uma vez, colocarias a culpa fora de ti e rotularias as drogas, o álcool, o tabaco, a jogatina ou até mesmo a comida como sendo forças destrutivas. Assim como o carro que culparias pelo acidente, aqui se confundem usuário e objeto de uso. Toda essa confusão se origina da confusão inicial acerca do uso que pensas que teu corpo pretende fazer de ti. Toda essa confusão se origina de teres deslocado a ti mesmo e de teres abdicado de teu poder sobre as coisas que fizeste. Vou repetir que se trata de tua tentativa equivocada de seguir o caminho da criação. Deus concedeu todo o poder às suas criações e tu escolherias fazer o mesmo. Tua intenção não é má, mas é guiada pela culpa e pela falsa memória do ser separado. Por mais que tenhas desejado o anonimato e a autonomia com relação a Deus, ainda culpas a Deus por criar uma situação na qual pensas ter a permissão para ferir a ti mesmo. Perguntas Como Deus pôde permitir todo esse sofrimento? Por que Ele te tenta com forças tão destrutivas? Forças que estão fora de teu controle? Por que Deus não criou um mundo benigno e incapaz de ferir-te? Assim é o mundo que Deus efetivamente criou. Um mundo tão belo e tão pacífico que, quando olhares para Ele mais uma vez, chorarás de alegria e esquecerás tua tristeza no mesmo instante. Não haverá mais uma longa lembrança de arrependimentos, nem sentimentos ruins por todos os anos em que não viste isso. Só haverá um alegre ah, na medida em que recuperas o que te esqueceste por tanto tempo. Tu irás apenas rir dos jogos infantis que jogavas e não terás mais arrependimentos que terias pela tua infância. Tua inocência se destacará claramente aqui e nunca mais duvidarás que o mundo que Deus criou pertence a ti, assim como tu pertences a Ele. Todas as tuas imensas divagações serão vistas pelo que são. Será revelado que tinhas apenas dois desejos, o desejo de amar e o desejo de ser amado? Por que esperar para ver que esses desejos são tudo o que te chama ao comportamento estranho que exibes? Aqueles que sucumbem ao abuso meramente estão pedindo mais alto pelo mesmo amor que todos buscam. Eles não devem ser julgados, pois aqui todos sois abusadores, começando pelo abuso que fazem de si mesmos. As tentativas de modificar o comportamento abusivo são praticamente inúteis num mundo que se sustenta no uso. Os fundamentos do mundo devem mudar e o estímulo para essa mudança está dentro de ti. Todo uso termina com a união, pois foi pelo uso que trocaste a união. Em vez de reconhecer tua união, um estado em que tu és íntegro e completo, pois estás unido a tudo, decidiste manter-te separado e usar os demais para apoiar tua posição separada. Vês a diferença entre essas duas posições? De que maneira teu caminho é melhor que o caminho que Deus criou para ti, um caminho completamente livre de conflito? Apesar de tuas tentativas mais audaciosas para permanecer separado, necessitas usar teus irmãos e irmãs até mesmo para manter a ilusão de tua separação. Não seria simplesmente melhor por um fim a essa farsa? Admitir que não foste criado para a separação, mas para a união? Começar a abandonar teu medo da união, conforme abandonas efetivamente o uso também? Como o mundo seria diferente se tentasses ao menos por um dia substituir o uso pela união? Antes que possas começar com tudo, devemos expandir as lições que estás aprendendo por meio da observação de teu próprio ser. Agora, queremos descortinar a ilusão de que podes ser usado pelo teu corpo, pois esse aparente uso é o que leva a todas as demais ideias de uso. Continua no próximo áudio. Tchau. Tchau.